O nome é o nosso presidente da Anfeli, Chansão Bertoldi. Uma palavra. Senhor presidente, os demais conselheiros, eu só faço uma ressalva, vou só deixar falar por um sacanagem, porque depois de falar o seguido todo, passar para a gente que já tem nas veias todo esse sentimento e emoção que a Corteira Marca nos passou, eu engasguei na hora, e engasgo sempre que eu venho falar do assunto, mas temos coincidências hoje, a questão da Corteira Marca, o fato do dia do Exército hoje coincidir o quê? Também temos, por exemplo, um conselheiro que é sobrinho do deputado Anófilo Agostinho, foi eleitor lateral, não é? Eleitor, eleitor, o deputado Anófilo, o deputado Anófilo, eleitor amigo dele, nos tempos da deputada estadual, defendia os cartorários. Então, em função disso, eu sou presidência dos conselheiros, e a salvação especial ao nosso presidente, amigo, segundo pai, que é o que eu tenho noção. Essa luta que nós estamos levando hoje, essa luta que nós trazemos até agora, essa nossa comitiva presente aqui, uma parte da equipe que trabalhou no Jéssico de Conta Nacional da FEB, em Araguaia, no ano passado, trabalhou porque eu tive um maluco, fui eu, que eu sou a ideia de lá, fui a São Luís do Maranhão, e um ano antes de, os dias da viagem, em 2010, né, 2009, eu levei para a associação a ideia, todo mundo me crucificou, assomou, foi trazendo um encontro deles para Jaraguá, e eu peguei um pessoal, tipo, a nossa mulher Andréia, no museu, o filho dela foi, presidente da formação cultural, e eles trabalham com chichester fest, com festa de tragoa e dança, com festa de estudo, festa disso, festa daquilo, festa, não só tem a festa de Araguaia, para quem acha que Araguaia só trabalha, assim, ah, vai embora lá o tempo para ver, tem festa direto, isso fora os férios de semana, fora os fiquitos de semana, em segunda-feira da ressaca, terça-feira não sei o que, quarta não sei o que, quinto, padrão, a vena, e sexta-feira, e é assim, mas, e se trabalha também bem disso aí, né, claro, então, conseguimos fazer esse evento acontecer, graças a essa intervenção, participação da prefeitura, da reação cultural, a prefeita nos deu o apoio total, a Câmara de Vereadores, também nos deu o apoio total, estamos no meio de uma política muito forte, com posição, situação, enfim, mas, conseguimos, porque esse símbolo, o FEB é um símbolo muito forte, e está assim de qualquer perniga política, e também temos um apoio, e aí, a gente foi esquecido, inclusive, disso aí, do exército, do Pedro, você lembrou bem, mas a gente não esquece de colocar, o comandante, o crepe Orléu Pacheco, do 60.000 de Rio de Janeiro, no primeiro momento que eu falei, Pedro, daquele primeiro ano de 2010, ali, que ele fez um evento de Ajaraguá, e levantou um abraço, lá, vamos fazer o maior evento, para dar história, e, de fato, ele levou a elite do quartel de Rio de Janeiro, lá de cidade, o cara, foi aquela loucura, o povo enlouqueceu, carro ligado, antigo, e aqui, uma ressalva, esquecemos, inclusive, hoje, e vão lembrar, do Souto Tevã, do Santo Peixeira, do Santos, do Santo Peixeira, e o Souto Tevã, do Fortes, aqueles farofos de palhoça, aqui do Souto Tevã, tem aqueles, fazem páginas, esquecemos, é um ano de trás, companheiros indestrutíveis, eles têm carros antigos, são, os malucos, eu falo, sempre que eles são malucos, eles adoram esses carros, investem dinheiro, e levam para cá, e levam para lá, e gastam e tal, mas, fazem questão, e foram tão malucos, que foram a Ajaraguá, 60 e, 70 meídos, eram alguns de Porto Alegre, daqui também e tal, foi aquela loucura, quando eu fui a sexta-feira à tarde, na festa do encontro, dia 12, A Ajaraguá estava sendo invadida, parecia um ano que eu fui, o pessoal pegava o celular, ele ligava para o filho, corre aqui, para ver que, ali a partir do portal, da igreja da Alemanha do Sul, encontraram esses caminhões, aquelas carreiras cheias de carro antigo, cheias de canhão, e tragem de, nossa, aqui no fundo, a correria, e aí dentro de tumulto, tem lá no pique, ali duas da tarde, saída da Vé, da Marissol, e aquela confusão, esse carro tomando o centro, meu Deus do céu, mas aquele, a cidade foi, cheveu, e combinou com o desfile, na segunda-feira de Bahia, com os vendedores em cima, e aí, inclusive, o maluco do Levanho do Péu, e mais outros companheiros, na cidade da companhia, acampados, aí perto do museu, eles duvidavam, de que eles viriam, os vendedores viriam embarcar os carros, e aí, nós tivemos uma brinca, no meio da noite, lá dentro da Rio de Janeiro, se vocês estão duvidando, eles dizem, não, esses velhos ainda vão levantar o pé, para que a bolinha, mas eu digo, vocês duvidem, esses velhinhos, na hora eles arrumam a energia, foi ou foi isso, no céu? Foi na hora, eles levantam, saíam se arrastando, chegavam lá de um caminhão, pulavam em cima, se agarravam, se puxavam, e mais, 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 a euforia do público, aplaudindo, os velhinhos chorando, emocionados, foi aquela loucura, mas conseguiram fazer o evento bonito, e frutífero, porque dali saiu, de forma imédita, essa carga, um debate que nunca tinha acontecido, pelo menos, há muito tempo, até não acontecia, e somos hoje, nós temos que manifestar isso, com muito orgulho, e olha, com agradecimento, aqui é o mínimo, posso dizer, muito obrigado aos senhores, e as senhoras, por ter acolhido, essa carta, tão brilhantemente, dita pelo secretário, da nossa associação, o Ivo Estudioso, o Paulo Arte, quer saber sobre FEB, ligue para o Ivo, para esse jaraguá, tem o telefone dele, ele vai dar todos os caminhos, ele vai pesquisar a internet, ele sabe, ele tem homem, sabe tudo, então, e foi acartado, o conselho hoje, realiza uma sessão, para nós, como lutadores, dessa batalha, sempre do outro dia, histórica, histórica, para nós, como associação, porque assim, o conselho vai enviar, todos os conselhos do Estado, nós também enviaremos, a Nacional, que o senhor, o senhor D'Álvaro de Oliveira, o senhor presidente da Associação Nacional, vai receber essa, esse, vai ser aprovado, para enviar as associações regionais, do país, que ainda existem, com a dificuldade de se levar isso, de seis associações, nós temos a nossa, que por exemplo, a nossa nunca apresenta alguém aqui, e todos que não veem, gostam de ninguém, não tinha ninguém, eu acho, que não era a pessoa da Belada, entende, então, enfim, está se apagando, mas, acredito que agora, com essa, com esse assompo, esse empurrão, afinal, jogou, com o futebol, os futebols, deram a bola, assim, na máquina do penalti, eu acho, que é para ele chutar direitinho, para tocar direitinho, e vamos contar, sabemos, que temos a certeza, que podemos ter esse apoio, no senhor, aqui na frente, porque, lá na Assembleia, temos um carinho, e o senhor D'Álvaro de Jaraguá, o Paulo Arte, conosco, nos livrou por afinidade, a tia dele, a dona Miriam, é nora, do veterinário, do Curit, básico, né, a dona Miriam, casada com o irmão, do Sr. Durval, era um mal, da básica, então, tem uma ligação, né, alguma coisa, e aqui, com o nosso secretário de educação, também próximo, de Joinville, ali, com certeza, tem ligações, lá com o David Pacheco, que também é um padrão, que é um cruzasta, do tema fédico, e, os senhores nos ajudaram, assim, porque, a dificuldade de se levar, esse tema para frente, a gente fala, vamos lá, vem, vem, então o pessoal nos joga na cara, e você está vencendo a guerra, o sangue, a morte, e o contrário, então, é difícil você falar, em Segunda Guerra Mundial, o trabalho dos veteranos, que foram para lá, dando o que eles quiserem, foram convocados, aí, para lá, e, na época, o Dutton era contra, isso da guerra, e o, 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 Conseguiram assimilar as técnicas daquela época em que nós já estávamos um pouco atrasados aqui e deram conta nas missões que foram encaminhadas. Então, eu sempre indico isso, que eles, como seres humanos, como brasileiros, de referência da raça que era, o tagano, alemão, de origem e tal, foram brasileiros, portados pelo Brasil, pelas coisas brasileiras, e foram lá e mostraram a capacidade, a competência, dizendo assim, nós, brasileiros, também somos bons no que somos chamados a fazer. E a gente quer trazer isso daquela época, que esse exemplo que eles deram, ao dia de hoje, porque nós estamos sempre bombardeados pela mídia, de que o americano é bom, o europeu é melhor, o japonês é melhor, agora o chinês passou a ser melhor que nós, na verdade, ou só mais que nós. O brasileiro sempre é riducionista e afinal de nada, de mudar essa visão, e ela é a forma de mudar essa, mostrar aquele exemplo naquela época e pra hoje. Nós somos bons e podemos fazer melhor a cada vez mais. Então, muito obrigado, senhores, nós ficamos muito gratos e contamos com o apoio do senhor daqui pra frente. Muito obrigado.